Tem um Alec que é mesmo um estouro, mas é só quando come um repolho Ele peida tão forte que até os cachorros saem debaixo da cama É o Alec! Quando vai peidar, é o Alec! Ele vai te matar Sempre que come muito repolho, ele peida demais É o Alec! Quando vai peidar